do Cruzeiro, que já enviou o contrato para a renovação de Matheus Pereira, mas ainda não recebeu uma resposta do jogador, fato que intriga a torcida. O jogador sempre demonstrou interesse em renovar, e Pedrinho BH, em entrevista, afirmou que o clube aceitou todas as exigências, incluindo o salário e duração do contrato, tanto do jogador quanto do empresário, e até fez mais do que suas condições permitiam. Agora, a decisão está nas mãos do jogador, na última semana, também surgiu um comentário sobre o interesse do Flamengo em Matheus Pereira, o que poderia explicar a demora na renovação, ou poderia ser apenas coincidência. O fato é que, se Matheus Pereira entrar em campo na próxima partida pelo Cruzeiro, ele atingirá a marca de sete jogos, o que o impedirá de jogar por outro time no Campeonato Brasileiro, conforme as regras do Brasileirão, vamos aguardar os próximos acontecimentos. Tudo indica que Matheus Pereira permanecerá no Cruzeiro, mas a demora na renovação, mesmo com o contrato já em mãos, deixa a torcida apreensiva com o jogador, que é muito querido e tem demonstrado grande qualidade ao vestir a camisa celeste. Pedrinho BH falou sobre os planos de investimentos no Cruzeiro em uma entrevista neste domingo. O clube passará por grandes mudanças no futebol nas próximas temporadas. Sócio majoritário da Sociedade Anônima do Futebol do Clube, Pedro Lourenço revelou ao CNN Esportes que a folha salarial celeste aumentará de 12 milhões de reais para 20 milhões de reais até 2025. Em este ano, vamos fazer um aporte e aumentar a folha em 5 milhões de reais, elevando-a para 17 milhões de reais. Para o ano que vem, a previsão é de 20 milhões de reais, disse Pedrinho. E não estou acostumado com isso, mas jogadores hoje em dia são caros, jogadores bons são caros. Completou, com a chegada do investidor, o Cruzeiro terá uma postura mais agressiva no mercado em comparação à gestão anterior, de Ronaldo Nazário. A primeira contratação da Inhera Pedro Lourenço em foi Cássio do Corinthians. O goleiro assumiu a camisa onda raposa, deixada por Rafael Cabral, que acertou com o Grêmio, outro reforço é o atacante Caio Jorge, que pertence à Juventus Ita e estava emprestado ao Frosinoni Ita. O Cruzeiro desembolsará cerca de 30 milhões de reais para adquirir os direitos econômicos do atleta em definitivo. O contrato entre o jogador de 22 anos e o clube será de 5 anos. E o Cruzeiro já chegou a um acordo verbal para a permanência de Matheus Pereira. Falta ele assinar. Concordamos com tudo o que ele pediu, mesmo sem termos condições, porque acreditamos que ele é importante, e ele disse Pedrinho. E se amanhã ele não quiser assinar, a responsabilidade não é nossa. Complementou? Já se inscreva no canal, deixa o like, e ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.